Vai, vai, FB, manda pra ela, Elitor, vi que ele é foda Eu não vou me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei FB, fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, de ADG Doer de continha, depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá voltando pra ficar bem com o reito Nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, de ADG Doer de continha, depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá voltando pra ficar bem com o reito Nosso primeiro beijo Vai, FB, manda pra ela, Elitor, vi que ele é foda Eu não vou me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei FB, fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, de ADG Doer de continha, depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá voltando pra ficar bem com o reito Nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, de ADG Doer de continha, depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá voltando pra ficar bem com o reito Nosso primeiro beijo Vai, FB, manda pra ela, Elitor, vi que ele é foda Eu vou sem uma casinha, de ADG